Oi gente, tudo bem? Então o vídeo de hoje é dessa maquiagem azul, eu não sei o título ainda do vídeo que eu vou colocar, acho que vai ser alguma coisa maquiagem colorida e eu adorei a combinação dessa maquiagem com esse batom cor de rosa, eu achei que ficou super bonito, então se você quer aprender a fazer essa maquiagem, é só você continuar assistindo o vídeo Primeiro eu vou aplicar um jumbo, esse daqui é o Milk da Mix, tá? E aí eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel, subindo até a sobrancelha Ele vai servir como primer pra gente, porque tem que ser um bem branquinho, tá? Porque a gente vai usar cores hoje, então ele faz a cor pegar Mais fácil, e aí eu vou espalhar com o dedo mesmo, ó Ó, aí eu apliquei esse jumbo em toda a minha pálpebra móvel, eu já espalhei Embaixo também, tá? É bem importante, aqui no cantinho da lágrima E embaixo dos olhos também Porque a gente também vai usar cores embaixo dos olhos E aí eu espalho também com o dedo Vai ficar assim mesmo, tá? Essa hora você vai ficar com uma mancha branca no seu olho, mas é normal Aí, diferente das outras maquiagens, eu já vou começar marcando meu côncavo Eu não vou já aplicar a sombra aqui do meio Que é esse verde aqui, eu vou aplicar um marrom pra marcar meu côncavo Que vai ser esse marrom aqui Este é o mais escurinho Ele é da paleta da Vult, uma paleta nova que eu comprei De cores neutras, ó, só tem cores neutras E ela é a cor 1 Aí eu vou pegar um pincelzinho Assim, normalzinho De esfumar, ele é meio gordinho, tá? Esse daqui é de um kit da Natura, meu E aí eu vou pegar essa sombra Vou bater bastante E vou tirar também o excesso aqui na minha mão, tá? Porque sai bastante E aí eu vou começar marcando o meu côncavo Aqui Com essa sombra Então, ó De leve, tá? Ele não é um marrom terra Ele é um marrom mais fechado Então, ó E esse côncavo Ele vai vir até aqui, ó Que nem nesse olho O nosso côncavo tá até aqui, assim Quase no finalzinho do olho Então eu vou trazer Bastante também Essa sombra Marrom que a gente tá aplicando aqui pra dentro, ó Já vou fazendo o biquinho nela E esfumando também Porque esse pincel já é bem Fofinho E já vai ajudar a esfumar Ó, vocês vão ver que vai ficar bem marcado, assim Mas aí depois eu venho com esse pincel aqui grandão Que ele é o 219 réplica da MAC Esse pincel grandão E eu já dou uma esfumada e uma limpada Aqui em cima do nosso côncavo Eu não tenho nada No pincel É só pra dar uma limpada aqui mesmo E aí a gente vai ficar com o esfumado marrom Bom Vocês podem perceber Que o primer aqui, ó Já saiu quase todo Porque a minha pálpebra era bem oleosa Então ela não segura muito Eu vou passar de novo O jumbo aqui embaixo, ó Mas dessa vez eu não vou subir até o côncavo Porque senão vai tirar a nossa sombra marrom Aí ó, apliquei de novo o primer E agora eu vou começar Eu vou entrar com a cor já Antes de fazer o cantinho externo com o preto Eu vou pegar esse verde aqui Ele é um verde, mas depende do Do sentido que você olha Ele parece um azul, assim Vai ser esse verde aqui Ele é da paleta de 120 cores Versão B Ou versão A Eu nunca sei direito E eu vou pegar ele Com um pincelzinho assim, ó De cerdas sintéticas Bem pequenininho Pra gente poder concentrar bem essa sombra E aí eu vou aplicar ele aqui, ó Vou aplicar essa sombra Aqui na minha pálpebra móvel Então ela só vai ficar na pálpebra móvel Ela não vai vir nem muito pro começo E nem muito pro final Pra no final a gente colocar a sombra preta E pra no começo a gente poder iluminar Bem o olho Então eu vou aplicando aqui, ó Até chegar no côncavo Mas eu não vou colocar muito essa sombra Em cima do marrom, tá? Porque senão depois Vai ficar difícil de tirar esse O borrado, né? Ó Terminei de aplicar a sombra verde Ficou assim, ó Eu já posso vir e iluminar meu cantinho interno Eu vou usar essa sombrinha aqui Daquela paletinha que eu adoro Da Jasmine Essa sombrinha aqui Ele é um branquinho bem iluminado Bem cintilante Com um pincelzinho assim pequenininho de detalhe Eu já vou iluminar aqui meu cantinho interno, ó Iluminar bem, tá? Ó, mas Só ilumina esse vezinho aqui Do começo do olho Porque se você iluminar tudo Não vai dar aquele efeito legal Se você trazer muito pra dentro essa sombra Essa sombra clara O efeito não vai ficar muito legal Branquinho aplicado Aquele pincelzinho que a gente já tinha aplicado verde Ó, que já tá com um pouquinho do verde Eu vou passar ele aqui embaixo Porque como vocês podem ver, ó Eu não apliquei o preto embaixo Eu fiz tipo um delineado Com esse verde trazendo até aqui o pretinho Até encontrando o pretinho Então como eu ainda não passei o pretinho Eu vou vim com o verde Mas depois eu reforço também, tá? Depois que eu passar o preto eu vou reforçar E aí com o restinho mesmo que sobrou Eu passo aqui abaixo do meu olho Ó, agora eu só vou trazer esse verdinho até aqui mesmo Tá? Eu não vou puxar o que eu fiz aqui, ó Eu não vou puxar isso daqui ainda Porque primeiro eu vou ter que fazer o meu O meu cantinho externo, né? Com o preto Pra depois eu começar A trazer esse verde de baixo Pra cima Pra encontrar com o preto Então depois eu já vou aplicar o preto Com um pincelzinho assim, ó Esse daqui é chanfradinho, tá? Ele é bem pequenininho Pra fazer o cantinho externo Ele é ótimo Com a sombra preta Que você tiver em casa, tá? Não necessariamente precisa usar essa Eu vou usar Essa daqui da Paleta Da paleta que eu já Paleta Da paleta que eu já mostrei pra vocês E eu vou começar a marcar meu cantinho Com bastante cuidado, tá, gente? Não sai querendo abusar do preto Ó, toda ela suja já Sujei toda minha bochecha Mas depois a gente passa o corretivo e pronto Ah, importante Eu não preparei minha pele ainda, tá? Eu não passei corretivo Eu não passei base Eu não preparei minha pele Porque eu gosto de preparar minha pele Depois que eu faço o olho Pra essa área aqui do olho Já ficar bem iluminada Quando eu passar um corretivo Quando eu passar uma base E um pó Fica bem legal, tá? Então vamos lá marcar o cantinho Que se não Deixar eu falo demais Ó, já caiu sombra preta aqui, ó Porque eu esqueci de bater o pincel Isso pode acontecer Então não seja Jegue como eu Aí, ó Eu vou marcar Eu vou fazer aquela listrinha Em direção ao final da sobrancelha Vou pegar o pretinho Que já tá no pincel E eu vou trazer pra dentro, ó Junto com esse cantinho E Com o resto que sobrou aqui Eu vou marcar o meu côncavo No mesmo lugar Do mesmo jeito que eu fiz com o marrom Eu vou fazer com o preto E aí eu vou trazer esse preto aqui pra dentro, ó Isso vai ficar bem estranho assim mesmo, ó Tá? E aí eu vou esfumar Vou pegar aquele Aquele mesmo pincelzinho Que a gente marcou O côncavo com o marrom E vou esfumar aqui Esse pretinho Trazendo ele um pouquinho pra dentro, tá? Pra juntar com esse verde Depois de feito isso A gente já tá quase acabando Eu vou iluminar minha sobrancelha Vou pegar o pincelzinho Daquele mesmo Que eu iluminei o cantinho interno, tá? Mas eu vou pegar outra sombra Que vai ser Essa daqui Do cantinho Que eu sempre pego Que ele é um pérola, tá? Bem brilhante Com esse pincel pequenininho mesmo Vou iluminar aqui minha sobrancelha Vou fazer um Um tracinho aqui Iluminador Bem abaixo da sobrancelha Depois eu vou trazendo aqui pra baixo Eu gosto bastante de iluminar Eu gosto bastante de iluminar bastante Eu gosto muito de iluminar minha sobrancelha Bastante Porque o olho já tá meio escuro Então aonde você puder iluminar Quanto mais você iluminar melhor Mas também não vai usar um Um branco Tudo bem que tá meio branco Essa parte de cima Mas não pega uma sombra brilhante Que vai ficar muito contraste, sabe? Vai dar muito contraste Eu vou pegar um pincelzinho grandão, ó Pincelzinho não Pincelzão Bem grandão Vou tirar essa sombra aqui Que caiu Daqui de baixo Como a gente já fez o cantinho preto aqui Eu vou voltar pro pincel Que eu apliquei a sombra verde Vou pegar mais um pouco daquela sombra verde E aí sim eu vou subir com ela aqui, ó Aonde eu já terminei o meu cantinho externo preto Então vai ficar um delineado bem legal Aqui no canto Trazendo essa sombra colorida pra cima Eu adoro esse efeito Eu acho bem legal A gente já acabou a parte da sombra Agora eu vou usar um delineador Eu tô gostando bastante de fazer o meu delineado Cadê o pincel, gente? Já sumiu Coitado Ah, tá aqui, ó Esse pincel aqui eu tô gostando bastante De fazer meu delineado com ele Que ele é o 231 da MAC Ele é bem fininho, ó Aqui no cantinho Então ele consegue pegar bastante O nosso olho, né? O nosso cantinho aqui também Eu vou usar esse delineador aqui Da NYX, tá? Que ele é em gel Ele é novinho pra mim Então eu tô usando bastante ele A cor dele é o Get Black E esse delineador aqui é bem pertinho, tá? Vou passar ele E vou adiantar essa parte do vídeo Porque eu demoro bastante Pra passar o delineador Então vamos lá Já apliquei meu delineador Ele ficou assim meio grossinho E eu puxei aquele um pouquinho No cantinho também E agora É hora dos cílios postiços Que eu vou aplicar esse daqui Que ele é do Xing Ling mesmo, tá? Todos os cílios são do Xing Ling E eu vou aplicar com essa colinha aqui Que eu sempre gosto de usar Da First Kiss E eu já volto pra mostrar pra vocês Como ficou E acabar de preparar minha pele com vocês Eu tô esperando minha colinha secar Enquanto isso eu vou passando Lápis de olho Esse daqui é da Boticário Da Capricho, tá? E eu vou passar ele aqui Abaixo dos meus olhos Somente na linha d'água Pra dar uma contornada mais no olho Eu vou finalizar com rímel Muito rímel Eu vou usar este Da The Fossies Da Maybelline Eu tô usando muito ele E vou passar aqui Pra unir os meus cílios postiços Com os meus cílios naturais Já preparei minha pele Eu usei essa base aqui Da Intense Que eu adoro Que eu já falei pra vocês Ela é super hidratante E ela é bem levinha Pra usar durante o dia Minha cor é A1 O corretivo Studio Finish Da MAC NW20 Eu amo esse corretivo Apesar de ele acumular E ser uma relação de amor e ódio É... Esse blush aqui Que eu acho que eu nunca mostrei pra vocês Da Max Love Se eu não me engano É a cor 3 E eu encontrei ele em loja de japonês Mesmo E ele é lindo Ele é super parecido Com aquele glefo da MAC Que eu sempre mostro pra vocês O iluminador foi o Soft and Gentle Da MAC Esse daqui grandão E eu amo esse iluminador Ele é lindo Ele é bem douradão Ele é o melhor iluminador de todos O batom foi o 281 Da Intense Do Boticário Da coleção Intense Ele é mate E ele é um rosa super bonito Eu amo esse batom E eu achei que ficou super bonito Com essa maquiagem Então é isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei pra mim Se inscreve no canal Que eu posto vídeo toda segunda E quinta-feira O link das minhas redes sociais Também estão todas aqui embaixo Então Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau